Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade à nossa unidade 6 falando sobre transformações da matéria. Bom, na aula passada nós começamos então falando sobre essa questão da transformação da matéria. Vimos que os materiais, eles podem ser transformados de várias formas e podem passar por várias transformações e até inclusive alterem seus componentes ou por mudanças que os preservam. Vimos então que as transformações físicas e químicas da matéria, toda matéria está sujeita a passar por mudanças. Falamos sobre o gás oxigênio do ar, que ele é transformado em gás carbônico, na combustão. Então, falamos aí sobre a questão dessas transformações físicas, onde a gente vê exemplos aí do prato, que ele se quebrou, mas ele não deixa de ser a matéria um prato, né? Ele deixa de ser útil para a gente porque ele quebrou, mas ele não deixa de ser fisicamente um prato, tá? Vimos sobre as transformações químicas da matéria, onde a gente percebe que quando o material passa por mudança, que ele altera seus componentes, dizendo que ele passou por uma transformação química, ou seja, nelas é possível a gente perceber que uma ou mais substâncias reagem entre si, formando novas substâncias, como é o caso que a gente está vendo aí, do aspecto da esponja de aço. Em contato com outra substância, por exemplo, a água, ela vai se enferrujar. Então, ocorre uma transformação química, certo? E vimos que esses indícios da transformação, a gente consegue identificar que está ocorrendo uma transformação química, quando há essas alterações, como formação de gás, mudança de cor, produção de calor, né? Como a gente vê nos exemplos que vem aparecendo aí no livro, aqui com vocês. Quando a gente vê a fruta, o amadurecimento dos frutos, né? Quando a gente vê a aparência depois que a gente comeu uma fruta, o que acontece, ou mesmo quando você corta a fruta, o que acontece na reação, uma fruta, um legumes, né? Os elementos, então, eles podem estar presentes nessas matérias e podem ocorrer essas alterações, certo? Então, vimos sobre curiosidade da bioluminescência, né? Em alguns insetos, no caso aí, o exemplo do Paranume. Falamos sobre a contossíntese, que é uma reação química que ocorre durante esse processo, que vem representada aí como gás carbônico, mais água, que na presença de luz, produz glicose, mais gás oxigênio. E hoje, nós vamos, então, estar aprendendo um pouquinho mais sobre essas transformações. Nós vamos, então, falar sobre as transformações reversíveis e irreversíveis. Quando a gente fala de transformações reversíveis, a gente vai lembrar que a formação de uma mistura pode resultar em uma transformação física ou em uma transformação química, como a gente viu anteriormente. As transformações químicas acontecem quando são misturadas substâncias que tendem a reagir entre si. Mas, caso essas substâncias misturadas não sofram nenhuma reação química, dizemos, então, que ocorreu uma transformação física. Então, voltando lá na transformação física, qual foi, então, a reação que ocorreu quando um prato quebrou? Ou quando uma fruta foi congelada? Ou quando você simplesmente aponta o lápis? Nenhuma. Não tem alteração de cor, não tem alteração de cheiro, não ocorre a liberação de nenhum gás. Então, isso significa que é uma transformação física. Muito bem. Mas, quando nós misturamos açúcar e água, essa mistura não resulta em uma reação química, mas ela envolve a dissolução, ou seja, o açúcar vai ser dissolvido na água. Portanto, não há mudanças nas substâncias que constituem os materiais. Ou seja, o açúcar simplesmente vai ser dissolvido na água. Conforme a gente vê o exemplo do copo de água, lá na página 130, se vocês acompanharam, vocês vão ver, na página 130, vem falando sobre isso. Então, se não há mudanças nas substâncias que constituem os materiais, então, é apenas uma transformação física. Mas, se você, né, se isso deixar visível o açúcar lá e continuar existindo na água, e você notar que esse processo, ele é reversível, o que que significa? Pra você tirar o açúcar da água, tem como? Ah, eu já coloquei açúcar na água, e agora? Ah, eu já coloquei sal na água, e agora? Como é que eu faço pra tirar? Você vai fazer aquele processo da mudança de estado físico da matéria, que nós aprendemos anteriormente. E agora, vale a pena lembrar, né? É através do processo de evaporação. Então, se você colocar, se você aquecer, né, a água com sal, ou a água com açúcar, você consegue recuperar e separar o açúcar ou o sal da água. Ou seja, a água vai evaporar e vai sobrar o quê? O açúcar ou o sal, ok? Mas, quando misturamos bicardonato de sódio, que é aquele pósinho branco, que também é usado muito no laboratório, que pode ser usado, por exemplo, pra você fazer um bolo. Se a gente tem que ter um bicardonato de sódio, vocês podem fazer essa experiência em casa, tá, pessoal? Não tem perigo, não tem problema nenhum, tá? Peste pra mamãe. Mãe, compra um saquinho de bicardonato de sódio, ou se você estiver ali em casa, então, tranquilo. Você pega um pouquinho só de vinagre, um dedinho de vinagre, e põe lá uma colherzinha de bicardonato de sódio. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai ocorrer uma transformação química. Por quê? Vai ocorrer a produção de um gás. Vai sair bolinhas. Vai começar a que parece que está enfervescente. Vai fazer... Entendeu? Então, isso está uma transformação química. Porque esse processo, ele não é reversível. Porque não é possível mais a gente recuperar o bicardonato de sódio. porque ele se transformou, ele reagiu com o vinagre e ele se transformou em outra coisa, em outro reagente, em outro componente, tá? A gente não tem mais como separar o bicarbonato do vinagre, nem o vinagre do bicarbonato. Então é isso que nós vamos ver. Lá na página 136 e 137 tem essas imagens que vocês estão vendo aí. Olha, algumas reações podem ser reversíveis, ou seja, após a alterada, a matéria pode voltar ao estado inicial. Como a gente deu um exemplo, quando a gente fala de mudança de estado físico, olha aqui. Eu tô colocando água na forminha de gelo, não posso? Aí eu ponho ela lá, ela tá entrando no congelador em forma líquida. Horas depois, vai ficar o quê? Os cubinhos de gelo. A água se solidificou. Então ocorreu apenas uma transformação física. Porque a hora que eu tirar a forminha de gelo do congelador e deixar fora do congelador, o que vai acontecer com o gelo? Isso, ele vai derreter, ou seja, ele vai voltar à sua forma anterior, que era a água, tá? Então essas transformações físicas, elas têm a sua característica. Isso então a gente pode verificar nesse exemplo que eu acabei de falar pra vocês. citado aí na página 137, lá embaixo. Então, ao inserir a água líquida no congelador e em seguida, depois de horas, você tira o gelo que foi formado, né? O gelo vai voltar pro seu estado líquido. Muito bem. Outras transformações, lá no alto da página 137, vocês vão ver que é característica de uma transformação irreversível. Aí a gente vai falar de transformação química. Então, a gente vai começar a perceber que as transformações irreversíveis vão estar parecidas com as transformações físicas. E as transformações irreversíveis, que não tem como mudar mais, elas vão estar ligadas e parecidas com as transformações químicas. Então, lá no alto da página 137, a gente vê lá embaixo dessa fogueira, olha que linda, né? A queima da madeira é um exemplo de transformação irreversível. Por quê? Porque quando essa transformação química, elas apresentam uma característica. Melas ocorrem mudanças dos materiais que formam os objetos. Por exemplo, a gente queimar um pedaço de madeira, ela passa por uma mudança irreversível. Tem como você, ah, eu não quero mais que queima a madeira, eu não quero mais que queima o papel. Ah, você tira o papel de lá, ele vai continuar sem o papel? Não, né? Ele não tem como voltar mais no seu estado inicial, né? Ele não tem como voltar a ser madeira, como está queimando aí nessa fogueira. Você queimou o papel, você não tem como voltar a ser papel. Uma vez queimado, já era. Então, irreversível. Tá lá no quadradinho verde, na página 137. O que não é possível de reverter, ou seja, de voltar ao estado inicial. Então, é como a gente se identificou. Se eu coloco fogo na madeira, ela não vai voltar mais nessa madeira. É por isso que a gente fala, queimadas das florestas. É algo muito triste, porque uma vez que se queima uma floresta, né? Uma mata, que se queima a natureza, pra ela voltar a ser como ela era antes, nunca mais. Ou se ela voltar, ela vai ter que se recompor, né? Imagina, crescer uma árvore, tudo de novo. Uma árvore, às vezes, demorou 50, 100 anos pra crescer, e em poucas horas queima e vira cinza. Então, é por isso que é uma transformação irreversível. Uma vez que se queima, não volta mais. Isso é muito triste. Considerando, então, essa situação que é comum no nosso dia a dia, por exemplo, cozimento do ovo. Quem gosta de ovo cozido, então, tá lá, ó. Você coloca nesse processo, o ovo, ele vai passar por uma transformação. Ele vai mudar de aspecto. Por fora, ele continua sendo a mesma coisa, né? Mas, ao colocarmos a água pra aquecer, e essa água, ela entra, ela muda também, como a gente falou lá no começo, mudança de temperatura. O aumento da temperatura vai mudar o estado da água. A água, ela tá em estado líquido, numa temperatura normal. Quando ela entra num estado de ebulição, quer dizer que ela começa a borbulhar, porque ela tá muito quente, o ovo passa por uma transformação, a mudança do seu aspecto. Nesse processo, a água e o ovo passam por transformações diferentes. Então, a transformação na água, ela é reversível. Porque a hora que ela para de ser aquecida, ela vai continuar sendo água. Já o ovo, já não. A transformação do ovo é irreversível. Uma vez ele cozido, ele não vai voltar a ser cru novamente. Então, é isso que a gente diz de transformações irreversíveis e transformações reversíveis. Vocês viram que está muito ligado a todo o conteúdo que a gente veio estudando até agora. Principalmente, falando sobre as mudanças de estado físico da matéria. Quando a gente fala de transformação física. Quando a gente fala de transformações químicas. Tudo, uma coisa está interligado a outra. Então, isso é muito importante. E sabendo disso, a gente vai agora, gostaria que vocês me acompanhassem. Lá na página 141, lá nos exercícios do Mãos na Obra, nós vamos ter uma atividade onde vocês vão buscar, lá no material bom para identificar, no final do livro, os adesivos na página 187, unidade 6, transformações da matéria. E está lá a página 141. Nós vamos colar esses seis adesivos aí, na página 141. Que é para a gente identificar essas imagens com o centro, diferenciando o que é transformação física e o que é transformação química. Então, vamos acompanhar? Transformações físicas. Então, eu vou acompanhar com vocês, que vocês vão colar o adesivo que tem uma pessoa recortando alguma coisa. Pode ser um tecido, pode ser um papel, né? Para obter pedaços menores. Se a ação está recortando. Como a gente deu o exemplo da madeira. Eu tenho a madeira, eu corto pedaços menores, ela vai continuar sendo madeira, tá? Então, é apenas uma transformação física. Então, o primeiro adesivo aqui é o recorte de papel para obter pedaços menores. Embaixo, na coluna das transformações físicas, vocês vão colar o exemplo dado no livro, que são das frutas congeladas. Você congela a fruta, ela não vai deixar de ser fruta, ela vai continuar sendo fruta. Ela apenas está mudando de estado físico. Deixando de estar no estado onde você come, mastiga a fruta com facilidade. E, quando ela está congelada, ela fica dura, né? Você não consegue mastigar ela com facilidade. E o último exemplo da transformação física. Aqui é o copo de vidro quebrado. Então, a imagem do copo de vidro quebrado. Ele não vai ser mais útil, porque ele está quebrado. Mas ele não deixou de ser vidro, ele continuou sendo vidro, né? Então, é uma transformação física. Ao lado, as transformações químicas. Nós temos, então, o palito de fósforo, que é uma transformação química. Que é a combustão, que está pegando fogo. Embaixo, a imagem de uma corrente com cadeado, enferrujado. Após dias de chuva, ele em contato com a água, ele começa a enferrujar. Ocorre uma reação química. E um exemplo clássico e delicioso, que é a pipoca. Você pega o milho, milho durinho, põe na pipoca, aquece a panela, né? Devido ao aumento da temperatura, ela se transforma em pipoca. Então, o milho se transforma em pipoca. Uma transformação deliciosa, não é verdade? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado. Na próxima aula, nós vamos continuar realizando e fazendo a explicação com vocês sobre as outras atividades do livro, ok? Por enquanto, apenas estudem a teoria passada para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos para vocês. Beijo, tchau, pessoal.